Música Em sessão extraordinária nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram a criação no Rio de Janeiro da política estadual de prevenção e controle da neoplasia maligna, o câncer. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon prevê a realização de campanhas de conscientização e a garantia de diagnóstico precoce e início do tratamento em até 30 dias na rede pública de saúde. O projeto aprovado depende agora da sanção do governador. A gente sabe que a prevenção é o caminho mais barato e mais eficaz para todas as pessoas que possuem qualquer situação a ser combatida. E o câncer, tratando ele de uma forma bem inicial, ele não fica tão agressivo e não vem perder vidas. Quem já perdeu um adquirido, quem faz o tratamento de câncer sabe a necessidade da prevenção. Na sessão ordinária foi analisada a proposta do deputado Max Lemos, que assegura a pacientes que realizarem cirurgias íntimas o direito a ter um acompanhante. Segundo o texto, a unidade de saúde deverá disponibilizar pelo menos uma cadeira para acomodar esse acompanhante. A matéria recebeu oito emendas e retornou para a análise das comissões. O prazo de isenção do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação financeira pode ser ampliado. A proposta dos deputados Marcos Vinícius e André Siciliano altera uma lei que isentou do pagamento do ITD as doações em dinheiro ao Fundo Estadual de Saúde para ajudar no combate ao coronavírus. Na legislação anterior, o prazo era até setembro de 2020. Na nova proposta, a isenção irá até o fim do decreto do Estado de Calamidade Pública na Saúde. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A deputada Marta Rocha apresentou proposta para que dois irmãos que estejam na mesma etapa escolar sejam obrigatoriamente matriculados na mesma escola da rede pública do Estado. O objetivo do projeto é facilitar a vida dos pais, evitando custos e grandes deslocamentos. A matéria aprovada segue agora para sanção ou veto do governador. O que esse projeto faz é atender a uma antiga demanda para garantir que dois irmãos estejam na mesma escola. Ou seja, para que isso facilite a vida da família, para que esse deslocamento para a escola seja único. E acho que isso também é extremamente favorável. Eu estudei, eu tenho uma irmã um ano mais velha, estudei a minha vida na escola pública, na mesma escola do que ela. Isso fortaleceu as relações nossas e fortaleceu também as relações dentro da própria comunidade escolar. O projeto que autoriza a convocação de concursados do Rio Previdência em 2014 também foi discutido. A proposta apresentada pelos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire proíbe que novos concursos sejam realizados antes da convocação dos aprovados. O texto pede que os concursados de 2014 para os cargos de especialista em Previdência Social de nível superior e de assistente previdenciário de nível médio sejam lotados no Fundo Único de Previdência Social do Estado. A matéria aprovada segue para análise do governador. Esse foi mais um passo para você que está aguardando o chamamento para o concurso do Rio Previdência. Um órgão de suma importância para o nosso desenvolvimento, para o nosso Estado, para os nossos servidores. E que agora esse foi um ensejo para que o governo do Estado efetivamente chame a disposição do governo em convocar efetivamente esses servidores que estão aguardando. E agora esperamos que muito em breve você que fez concurso para o Rio Previdência possa ser efetivamente chamado e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Bares e restaurantes podem ser obrigados a divulgar uma mensagem de alerta sobre os riscos do consumo de álcool durante a gravidez e sobre a síndrome alcoólica fetal. A proposta apresentada pelo deputado Marcos Miller determina que os estabelecimentos divulguem através de banners ou displays o aviso de que o consumo de álcool durante a gravidez pode ser prejudicial ao bebê. O texto prevê um prazo de até 60 dias para adequação e uma multa de R$ 672,00 para quem descumprir a norma. A matéria recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. A matéria recebeu quatro emendas e retornou para a gravidez. A matéria recebeu quatro emendas e retornou para a gravidez de importância do� thepperich completar.